Olá, malta! Bem-vindos a este mod PlayStation. Hoje temos um episódio muito especial para vocês. Nós temos sempre, não é? Mas hoje um ainda mais especial em que vamos finalmente aprender a jogar jogos de Souls. Mais especificamente, Demon's Souls. É verdade. Nós temos um jogador que faz parte da comunidade de PlayStation e nós quisemos trazê-lo cá para o entrevistar. O seu testemunho vai ser muito valioso e, por isso, vamos todos conhecer um pouco do Rui Modesto, mais conhecido como Rui Khan. Olá, Rui. Bem-vindo. Olá, Gonçalo. Olá, Rui. Tudo bem. Ora, o Rui, só para terem um contexto, eu conheci o Rui num evento de lançamento do Dark Souls 3 no Colombo. Isso foi há quanto... Foi quando saiu o Dark Souls? Eu tenho uma memória horrível. Ponsarinhos, ponsarinhos. Nós já pedimos ali ao Google para ver. Exatamente. Nessa altura eu conheci o Rui e o Rui, bem, além de ser um homem 5 estrelas, ter um boné sempre espetacular, um boné, não, um chapéu, que é a imagem marga. Exatamente. Ele tinha uma curiosidade que era o maior viciado que eu conheci em Souls. E tem um canal de YouTube que ficam já convidados, é o Rui Khan, não é? Que vai aparecer depois aqui embaixo, onde podem ver que o Rui faz um canal internacional, não é? Portanto, fala em inglês. A minha primeira pergunta tem que ser quando é que começou esta paixão pelos videojogos? Todos nós temos um momento na vida, não é? Quando é que tu ficaste apanhado? É pá, eu acho que deve ter sido mesmo aos 7 anos quando o meu pai me deixou brincar com um computador e tinha lá o Space Invaders instalado. E eu a partir daí fiquei completamente vidrado, isto é muito giro, eu carrego aqui nas setinhas e no Space, isto dispara tiros para os extraterrestres, isto é muito giro. E depois estraguei o computador do meu pai porque pronto, tinha de ser. Ele não me quis dizer como é que se ligava o rato no computador e eu fui atrás do computador e havia um botãozinho vermelho que dizia 220. E com o computador ligado assim, eu acho que é este tão mesmo a dia que vai... Aquele vermelho assim mesmo. Faltou eletricidade na casa toda, não sei porque, não sei o que aconteceu. O que será que aconteceu àquele computador? E conseguimos recuperar daí? Do Space Invaders até este mundo da Playstation e especificamente, porque temos que dizer, é este nicho que são os jogos Souls. Exato. Isso é que eu quero saber. A tua relação deve ter começado certamente no Demon's Souls. Foi no Demon's Souls, na Playstation 3, foi um amigo meu que me apresentou ao jogo e eu gostei dos gráficos de jogo, acho que o jogo tinha gráficos bons, gostava do multiplayer que o jogo tinha, que deixava as mensagens e tinha as manchas de sangue e essas coisas todas. E então eu estava super curioso de experimentar o jogo e então comprei uma Playstation 3 de propósito para jogar o Demon's Souls. Ficaste mesmo ali. E atenção, comprei o Demon's Souls, tive de um importar porque ainda não tinha saído na Europa. Eu também, eu tenho ainda com os caracteres em chinês. Já tínhamos aqui grandes fãs a nascer. O meu veio do Canadá especificamente, mas era a versão americana e pronto, comecei a jogar e então foi tipo, aquilo como aquilo tem elementos de cooperação. Eu estava a jogar com o meu amigo e então eu muito rapidamente passei à frente do meu amigo porque estava completamente vidrado, cheguei ao fim do jogo e tive de começar um save novo para voltar a apanhar o sítio onde estava com o meu amigo. Então podemos continuar. Pronto, mas continuo, ok. Isto é que é o meu amigo, isto é que é o meu amigo de valor porque eu acho que não fazia isso. Eu tomar e eu chegar até o fim, não é? E depois do Demon's Souls, a partir daí, o que é que continuaste? A partir daí foi basicamente tudo o que tinha a ver com Souls porque em 2011 foi quando aconteceu o Dark Souls e esse foi de facto aquele que ficou o meu favorito até agora. Era a minha pergunta, era assim, qual é que era o teu preferido? É, o meu preferido foi o Dark Souls. Algum em específico? Foi o Dark Souls mesmo, o primeiro Dark Souls porque eles refinaram coisas que tinham feito no Demon's Souls e o próprio mundo é todo interligado ao passo que no Demon's Souls temos o Nexus, depois vamos para um sítio e vamos para o outro. No Dark Souls está tudo interligado e pronto, simplesmente é aquela coisa que foi um dos primeiros que eu joguei. Eu joguei o Demon's Souls primeiro, mas o Dark Souls, não sei porquê, é sempre aquele que... é quase como voltar a casa, num sentido. Eu costumo jogar, aliás, eu sei que isto é um bocado estranho, mas... É aquela coisa que é uma vez por ano, ou assim, tipo, tem que vir a... Exatamente, eu costumo jogar para relaxar, eu jogo o Dark Souls para relaxar, eu sei que é um bocado estranho. Mas é porque quando nós já sabemos onde é que estão as ameaças do jogo, o jogo já não tem qualquer dificuldade. É de vez em ano. Qualquer dificuldade, não só. Não, mas na realidade, depois de um bocado prático, o jogo não é tão difícil como isso. Tu fazes o jogo sem levares nenhum hit? Não, não, isso não faço. Isso deixo para pessoas que têm mais habilidade do que eu. Mas olha, podia ser aqui um desafio em direto, mas não vai acontecer. Eu tenho uma pergunta para ti. Nós já sabemos que adoro jogos Souls, mas quando não estás a jogar Souls, que outros jogos é que te entretém? Há mais algum género que... Ah, o Monster Hunter. Tudo a que diz respeito. O Monster Hunter, que acredito também teve bastante sucesso na Playstation em 2018. O Monster Hunter World, que foi uma revolução que quase ninguém sabia que esta franquia existia. E de repente, este jogo é muito bom e o jogo acho que ficou a ser o jogo mais vendido de sempre da Capcom. Então acabas por voltar sempre também lá de vez em quando. Monster Hunter e Souls é basicamente o meu elemento. E ficas também à espera de quando vêm novas novidades e para experimentar também. Eu até queria perguntar, era para quem quisesse começar a jogar jogos Souls, assim de todos, qual é que achas que era o mais fácil, acessível? O mais acessível, para começar a nível de Souls, provavelmente será o Dark Souls 3. Já sabia que ia dizer isso. É que eu não fui mais longe à primeira, assim, às vezes. Ah, tá. Ok, prática. Tá, tá, eu concordo contigo. Pronto, então era isso. Porque o Demon's Souls é um remake que está extraordinário, mas é um remake que é extremamente fiel ao jogo original que saiu, salvo erro, no Japão em 2017 e depois na Europa em 2007 e na Europa em 2009. Portanto, é um jogo que já tem um bocado mais de idade e é um bocado mais difícil das pessoas habituarem-se às mecânicas e até castiga um bocado mais em certos aspectos. Mas, lá está, depois da prática estar estabelecida, qualquer jogo de Souls, as pessoas conseguem entrar e sair. E um que eu recomendo muito, inclusive, é que é o meu segundo preferido a seguir ao Dark Souls 1, é o Bloodborne. Também vem na Collection da PlayStation 5, portanto, é para aproveitar. Ainda não o toquei. Eu aqui ia pregar, não é? Ainda não o toquei porque estou à espera do momento certo. Há bocado falámos que nos jogos de Souls é preciso terem atenção ao peso, no Bloodborne não interessa. Equipem o que quiserem, façam o que quiserem, o jogo é sempre super rápido, passo frenético, um bocado. Parece-me bem. Parece-me bem. Ó Rui, entretanto, eu sei que tu agora és, basicamente, a tua profissão, quando tu assinas, é youtuber. Exatamente. Portanto, uma pessoa, como é que tu passas de um jogador que... Porque há muita gente lá em casa, eu sei, disto, tenho a certeza absoluta, que estão a pensar, eu também quero ser youtuber, também quero fazer streams, também quero... Eu sei que tu estás no Twitch e no YouTube, no teu canal. No Twitch e no YouTube, exatamente. Como é que se dá essa... Ou seja, há um momento... E tu não... Deves ser mais ou menos da mesma idade que eu. Portanto, há um momento em que tu decides que a tua vida vai ser só... Exato. Só em YouTube. Como é que se dá esse... É assim, a primeira... Uma das coisas mais importantes no que diz respeito à criação de conteúdo é começar com um hobby. Ou seja, não é... Eu vejo às vezes muita gente que diz, é pá, não, vou poupar X quantidade de dinheiro, vou deixar o meu emprego e vou começar a fazer YouTube a tempo inteiro. Isso é o pior que podem fazer. Portanto, é uma coisa para se fazer de lado, enquanto estão a trabalhar, e a fazer conteúdo, se querem mesmo seguir este caminho. E depois, basicamente, é tentar encontrar um nicho. Ou seja, não vão atrás das coisas mais populares. Por exemplo, toda a gente quer ser o próximo jogador de Minecraft ou de Fortnite ou dessas coisas que estão de trending, basicamente. E é muito difícil perseguir isso, porque normalmente já temos criadores que estão estabelecidos nesses campos e é muito melhor procurar um nicho. Por exemplo, quando eu comecei a cobrir Souls, não havia muita gente a cobrir Souls. Agora já há mais pessoas, mas na altura que eu comecei, não havia. Quando eu comecei a cobrir, por exemplo, Monster Hunter, também não havia muita gente a cobrir Monster Hunter. Agora há mais, mas lá está. É sempre tentar identificar um nicho que pode vir a ser popular, mas que ainda não é, porque estar a saltar em nichos que já são populares é muito mais difícil. Mas também que se tenha ali um certo gosto, não é? Sim. Para criar o conteúdo, lá está, para também começar, não é? E é como tu dizes, começar primeiro antes de largar tudo, porque às vezes as pessoas gostam de jogar, mas depois não se identificam com o estilo de YouTube. ou não se reveem nessa personagem, na persona que se tem que criar também, não é? Portanto, também é importante explorar isso um bocadinho antes também de salvar diretamente. Exatamente. E uma coisa muito importante de sexta é ter gosto, porque se não têm gosto, que é assim, fazer YouTube só pelo dinheiro, eu não aconselho a ninguém, porque é uma profissão que exige muito. Nós, às vezes, pensamos, ah, estou só a jogar jogos. Sim, a jogar jogos e a pensar nisso 24 sobre 7. Estamos deitares na cama e a pensar, que vídeo é que eu vou fazer amanhã? E já não se joga por, não é, não é se não se joga por gosto, mas já se tem que pensar numa forma diferente de jogar, não é? Exato. Não é estar só a jogar, tem que haver alguma aprendizagem, alguma passagem de informação, não é? Não ser só ali na criação do momento. Ficam aqui dicas muito valiosas, mas eu agora, antes, aproveitando que tenho aqui o Rui. Ah, este é o momento que eu estou mais ansiosa. Eu tenho-te pedir um favor, Rui. Sim. É assim, eu tenho aqui a minha Playstation 5 e tenho o meu save de Demon's Souls do remake. Ok. E sei que tu, pá, sabes perfeitamente os truques, como é que se faz, a melhor forma. Portanto, eu gostava que tu olhasses para o meu jogo e me dissesses o que é que está mal feito, eventualmente mal escolhido, ou o que é que eu posso fazer melhor, porque não estou a conseguir passar. Já matei o boss, o Tower Knight, foi o máximo que eu fui e fiquei muito contente. O Tower Knight é quase um marco de passagem, porque há muitas pessoas que... É, não. Há muitas pessoas, certamente. Há muitas pessoas que não chegam a passar do Tower Knight, por isso. Se passaste do Tower Knight, já não está nada mal, Gonçalo, já não está nada mal. É verdade. Como é que o mataste? Com a espada, é uma boa resposta. Não, mas mantaste com a espada, portanto, bateste-me nos calcanhares até ele cair, mas bateste-me na cabeça. Exatamente, exatamente. E tem que ser, eu não conseguiria chegar lá sozinho, aliás, a primeira vez que eu joguei o Demon's Souls, o original, aquele que eu mandei vir com tanto carinho, cheguei ao corredor onde tem o dragão e não conseguia passar daquilo. Também já lá estive. Pronto. É, foi como ria. E o Tower Knight passei porque vi uns youtubers, lá está, a passar e vi ali onde é que eles iam procurar abrigo, quando ele disparava o raio, a velocidade que eles tinham que ir até ao calcanhar para dar e lá consegui, ao fim, não sei quantas milhares de vezes. Mas depois a seguir, nem com vídeos, com tutoriais lá vai, não. Não. Ok. Parece tipo um momento tipo, querido, mudei o Demon's Souls. Não é isso? Tipo mais ou menos. Sim. Por favor, Rui, muda-me. Vamos olhar para a tua personagem. Portanto, tens aqui uma espada longa que não tem upgrade absolutamente nenhum. Ah, tu é das boas. Bom material. Uma das dicas que eu dei no outro programa que fizemos foi que tens de fazer upgrade ao teu equipamento. Portanto, isto é um dos exemplos perfeitos. Era levares esta espada ao Nexus e está lá um gajo que está a bater no ferro. Sim, sim. Podemos fazer isso? Podemos. Eu não sei se tens os materiais, vamos ver. Não sei. Mas podes apanhar os materiais e até podes chegar ao fim do jogo. Sim, sim. Sim, quando é que precisamos? Eu não sou speedrunner, por isso sou capaz de demorar um bocadinho mais de tempo. Ah, nós temos tempo. Portanto, falas aqui com este senhor. Não, não. É este. É este. É este. É batido. Falar. Eu posso forjar armas, reparar, melhorar arma. Estás a ver? O que é que tens? E agora aqui, espada longa. E como podes ver, tu tens ali... Bem, tu tens 32 lascas de pedra dura. Isso é bom, não é? É bom. Quer dizer que podes fazer upgrade à tua arma várias vezes. Olha, estás a ver. Tu se fores a ver, a tua arma de mente faz 80 de dano. Mas eu agora vou aqui e faço... Agora faz 88. Agora vou outra vez. Agora faz 96. Agora faz 104. Ainda dá mais? Dá. Agora faz 112. Sim. É. 128. Pronto. Agora é que vai ser. Já não dá para mais. Mas pronto. Agora, esta espada já faz mais 40 dano do que estava a fazer à bocado. Portanto, já vais fazer mais dano nos inimigos. Já vais ser mais eficaz. E era uma boa arma para fazer isto. É que eu às vezes sinto que devo guardar os materiais para armas melhores. E não uso. Ora bem, vamos lá ver quais é que são os status que tu meteste na tua personagem. Portanto, tu meteste 23 de capacidade, 16 de força e 12. De esta destreza. É muito capaz. Estás a meter tudo em vitalidade e em capacidade, pelo que eu estou a ver. É bom. É bom. É um estilo muito defensivo. Mas quer dizer que não vais fazer tanto dano como podias. Cada um tem o teu seu estilo, ok? Isto é técnico-tática. Exato. Mas como tens 16 de força e esta arma, como estávamos a falar, faz uma escala a nível de D de força. Não é o melhor, mas também não é mau. Portanto, neste momento estás a fazer 120 com mais 18 que vêm da tua força. Ah, eu estou bom lá em baixo. Exato. Portanto, estás a fazer 138 dano com esta arma agora. Esta arma agora vais ver que vai fazer muito mais dano do que estava a fazer antes. Mas uma das coisas que eu falei também é que é preciso teres atenção ao teu peso. se olhares bem, olha como é que a tua personagem rebola. Parece que está a cair. Parece que tropeça. Está todo atrapalhado. Deixa-me chegar aqui. Sabes o que é que vamos fazer? Vamos fazer assim. Ah, é assim que eu ia se abrir. Repito. Peito à amostra, estás a ver. E não leva mais dano. Mesmo assim ainda está um bocado lento. Vamos tirar as luvas também. Já não está mal que tudo. Pronto. Assim já vai ficar muito melhor. Já tens mais frames de invencibilidade. E vais levar mais dano. Sem sombra de dúvida. Mas se bloqueares no momento certo, não levas dano nenhum. Uma pergunta para ti. Dá para bloqueares, dá para fazer Perry, não é? Dá. Não batas no mar. O que é que é melhor? Se tu tiveres o timing perfeito do Perry, o que é que... Deixa-lhe luz. Se tiveres o timing perfeito do Perry, é sempre melhor. Mas o timing perfeito do Perry demora um bocado de tempo a aprender, naturalmente. Exato. Tipo, mais ou menos quantas mortes. Esta gente se trácula por mortes, não é? O tempo de uma pessoa é mortes. Exatamente. O tempo é em mortes. Não tem necessariamente sem mortes, porque podem curar. Tens ali 23 ervas para te curares e podes simplesmente ir para ali e procurar. Eu estou a guardar as ervas. Eu guardo sempre as ervas para os bosses. Exatamente. É uma boa estratégia guardar, mas tens de usar às vezes para poderes progredir um bocado no nível também. Aliás, nos outros Dark Souls, o Demon's Souls é um dos poucos jogos que tens e temos de cura que não acabam, basicamente. Tu podes estar sempre a apanhar mais erva e estar sempre a usar a erva. No Dark Souls, por exemplo, já tens, por exemplo, com essas tens 5 poções. Pois, ok. E depois tens de fazer upgrade aos bonfires para teres 10. E é que tens 5 poçõezinhas e tens de gerir muito bem o stock, não é? Então agora eu quero ver o que é que vamos fazer agora com esta arma. E com todo este aparato, não é? Só um escudo, umas botas e umas calças. Não é preciso muito mais, mas também estes inimigos aqui são relativamente fáceis, mas eu queria ir a um sítio que eu tenho quase certeza que não deves ter ido até este sítio. Oh meu Deus. Um desesperimentável. Onde é que ele vai? Tu não estás a ver? Esta parte de boletarem foi aquela onde eu joguei mais. Eu tenho a ideia que deve ter ido a todo mundo. Exceto a um portão cá ali embaixo que tens de ter o... O mundo tem que ser negro. Não sei como é que eu... A tendência do mundo. A tendência do mundo tem que ser negro, exatamente. Aí eu não conseguir ir. Ok, até agora estou a ver... Mas estás a ver que... Praticamente todos os inimigos agora... Este foi um backstab, eu não queria que fosse um backstab, mas todos os inimigos agora morrem com um hit. Estás a ver? Porque esta arma já está a fazer muito mais dano, já tens força, já tens as outras coisas todas. Sabes que, por exemplo, tu podes ir ali abaixo, não é? Não é atirar-te daqui? Olha, eu caí. Podes ir ali abaixo? Podes, podes ir ali abaixo. Eu deixei de querer pensar nisso porque eu caí. É uma armadura muito boa. Eu já fui aí abaixo várias vezes, mas foi porque caí. Pois, eu também. E houve uma delas que eu estava a desviar, eu vi um encontrão e caí. Mas também podes empurrá-los eles lá para baixo. Estás a ver? Já viste? Tu podes empurrá-los e agora... Eu com escudo. Ah, ok. Fiz backstab. E empurraste-te destas novas? Backstab e empurrar. Ah, ele foi lá a parar na vez. É para isto ruim, é mesmo um hit. Fogo. Tu aqui já sabes mais ou menos esta altura do campeonato. Já sabes mais ou menos onde é que eles vêm? Ainda te lembras? Sei, sei, sei. Já, já sabes, não é? É uma coisa também muito comum. É, basta acabar o jogo uma ou duas vezes e a maior parte das pessoas já vão saber mais ou menos onde é que estão todos os inimigos. Mas como podes ver, isto começa a ser muito mais fácil a partir do momento em que fazes apredar, não é? E é. Ah, não, isto foste tu. Tu morrestes aqui. Fui eu? Não, não, não foste. Fui outra pessoa. É bem, isto está em português, eu estou habituado a jogar em inglês, por isso, olha. É português também no teu canal, eu estou contigo. Exato. Eu também cheguei aqui a levar, tive dificuldades nestas escadas muito por causa do fogo, de lidar com estas explosões e levava muito dano. É, mas estás a ver que se for, o problema é mesmo hesitar, porque se nós hesitamos, levamos mais dano. Se formos sempre a correr, as coisas são muito mais fáceis. Se rebolares pelas chamas, levas dano na mesma? Ou não? Não sei, realmente, adeus. Lá vou eu, adeus. E adeus? Acho que dá, porque também temos frames de imensabilidade, mas o problema é que as chamas com bombas, geralmente, têm mais do que um hit. Agora, aqui é a pessoa, olha, ele não tem pedra. Na primeira vez que passas por aqui, já vai lá, já vai lá, já vai lá. Exatamente, eu também já vei com a pedra em cima, assim. Já passei por aí. Ah, há um ali que eu não consigo matar também, já, aí à frente. Exato, é o vermelho. Exato, é o vermelho, é precisamente aí que eu ia. Ah, eu o vi e disse a Deus ao longe e volta a pegar. Mas pronto, tu próprio disseste, ainda não o conseguiste matar, certo? Porque lá está, não estavas a fazer muito dano, a tua arma não tinha upgrades, é um bocado complicado. Mas mais giro ainda, é que eu por acaso agora não tenho a chave, tu chegaste a encontrar uma personagem chamada Ostrava? Não. Sentado atrás de um portão. Ah, sim? Isso é um sim. Ok. Não, 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 não vi. O vídeo que eu estava a ver estava lá, mas o meu não apareceu. Foi o quê? O que é que eu fiz mal? Nada, mas já avançaste, por isso ele se calhar já não está lá. Mas sabes que este inimigo, por exemplo, olha, este inimigo é muito mais alto, de nível muito mais alto do que é suposto de ser, para a primeira vez que tu chegas aqui. Por isso é que te custou tanto matá-lo, mas agora que temos uma arma com aparelho, isto não custa nada. Pois sabes que eu, como sou mágica, eu vinha aqui e não lhe dava quase dano nenhum. É tão fácil. Eu não lhe dava quase dano nenhum. É tão fácil. Ganhámos 2.070 souls, só naquilo. Foi 2.070 neste? Foi. É pá, bolas. Há alguma personagem com que aconselhos assim a começar? Por acaso... Qualquer ou entram que nu. Consiga rebolar, não é? Consiga rebolar. O cavaleiro que aqui está não é mau, porque tem uma armadura, deixa-nos levar muito dano antes de morrermos basicamente, não há uma má escolha. Mas o mais poderoso é mesmo, não sei se tu escolheste o mago, porque salvo errado dois magos. Há um mago e depois há um que é o nobre de realeza, ou uma coisa assim. Acho que foi esse que eu escolhi. Pronto, esse é das melhores personagens para começar. Eu confesso que eu fui à... na altura fui a neto ver o que é que eu queria jogar ao longe e que fosse melhor. E sugeriram esse e queria só confirmar contigo se realmente era... Olha, tu por acaso tinhas mesmo a chave do mausoleu, não sabia se tinhas... Estão a ver? Afinal até... Havia a chave. Hã? Já viste? E depois está aqui este senhor. Este senhor aqui, por exemplo... Isto é só uma coisa que eu vos vou dizer que é... Tu podes ter esta armadura, que é uma das melhores armaduras do jogo, fazendo uma coisa tão horrível como, por exemplo, empurrá-lo até àquele precipício onde empurrámos os outros. Dá para o empurrar daqui até lá e depois empurrá-lo do precipício abaixo e ele morre. E depois voltas aqui e tens a armadura dele para apanhar. Se calhar é boa ideia fazer isso. É pá, ele não está nada a ser desféreo com nós. Ah, mas se o destrói... Ele bateu-me. Eu nem estava a olhar e ele bateu-me. Foi, e quase não tens energia agora. Já viste, já viste. Não tens distância nenhuma. Estou a ser entrevistado. Ele está a ver. Olha, viste. É isto. Dá-lhe muito dano. E neste momento o Rui está a aprender qualquer coisa porque... Exato. O desresolver é aprender. O desresolver é aprender. Não, mas é para mostrar o quê? Que às vezes, se nós explorarmos um bocado nos níveis de solos, encontramos coisas que nunca estamos à espera. Por exemplo, aquilo é uma personagem muito mais forte do que a nossa personagem neste momento. É quase impossível matá-lo. Matá-lo é como eu disse. É levá-lo a um precipício e empurrá-lo do precipício e depois roubar a armadura dele. Tu matas os dragões neste nível? Podes matar o dragão. Pois eu sei, mas é uma maneira através de mandar o arco e arco. Demora muito tempo. Demora muito tempo mesmo. Mas é essa a intenção. Mas mata-los quando eles estão lá a descansar ou quando ele vem no corredor? Não, quando ele vem no corredor. Pois, é pá. Mas eu tenho que estar sempre a fugir do fogo. Não, porque tens de ir para o cima de uma torre. Depois subis para o cima de uma torre. E quando ele vem a passar, mandas-lhe uma flecha. É que ele estava no corredor e eu tinha que estar sempre. E um bocadinho voltava para trás. Mas isso é daquelas coisas que pode-se fazer, mas não têm de fazer. Simplesmente ganham, se salvo erro, 10 mil almas ou coisa assim que valha. E ele já não aparece mais à frente no jogo. Por exemplo. Ok. Na verdade, não há assim tanto ganho. Ainda bem que eu não matei o dragão. E tens aqui algum boss que tivesses para passar neste momento? Aquele daquele mundo, do coiso. Do coiso? Daquele mundo do veneno. Da podridão. E é do veneno. É pá, não me peças para fazer isso agora. Porquê? Porquê? É esse que a gente quer. Eu ainda não me habituei porque eles me daram os gráficos neste jogo. E eu conhecia muito esse mundo que é o... Em inglês é o Valley of the Falman. Não sei. É, exatamente. É, ele está aí. Eu não sei o que é da podridão, acho. E eles me daram os gráficos tanto que eu não consigo reconhecer os cantos à casa. E é mais difícil nesse nível. A primeira vez que eu fui a esse nível no remake, morri tantas vezes. Morri, pá, umas 20 ou 30 vezes em streaming e toda a gente a gozar. Então e se fizeres o boss do outro? Daquel das minas? Eu não sei o que é que vai fazer-lhe um boss. Malto. O Rui vai-lhe passar um boss. É? Não é fixe? Pronto. Mas digo-te já que isto é um nível que demora bastante tempo. Ah é? Isto demora para aí alguns 20 minutos, meia hora, coisa que valha. Ah é? Para chegar lá? Ah, pronto. Então se calhar não temos tempo. Isto demora muito tempo mesmo. Mas posso-te mostrar um sítio onde há uma arma muito gira, por exemplo. Olha, pronto. Já ficamos a ver. Que é, se fostes por aqui... Eu provavelmente morria logo neste calhau que eu não andava à espera. Que ele tivesse. E agora, aqui em cima, vai haver um elevador que tu pelos vistos ligaste. Que este elevador não está ligado por defeito. Eu já fiz algumas coisas. A memória. A memória. Agora vês por aqui. E ali em cima vão estar uns inimigos. Estes inimigos são chatos porque eles não levam dano. Não levam muito dano físico. Ah, este não é muito... Este por acaso não é muito chato agora que tu já tens muita vida e tens uma arma como deve ser. Vir aqui, quando não tens uma arma como deve ser, é que é complicado. Demora-se muito mais tempo. Exato. Depois também aprendendo como é que eles se movimentam, como é que atacam. Exato. E utilizar também os diferentes movesets. Porque, por exemplo, uma coisa que podes fazer... Estes inimigos, em particular, têm uma coisa que é... Imagina, se eu for atacar com um ataque no horizontal, assim, 24 de dano. Mas se eu fizer com o R2, 45. Qual é que é a diferença? Isto tem tipos de dano diferentes. Ou seja, isto é slashing damage e isto é piercing damage. E estes inimigos são muito vulneráveis a piercing damage. E agora se vieres... Eu, por acaso, quando fiz os meus, também doeu. Tu já apanhaste o item que estava nesta pessoa que está aqui nesta posição infeliz. Mas, olha, isto é que pensas o quê? Até o final já está. Mas não sei o que é que fizeste com ele. Se calhar vendi, não sei, faço ideia. Boa. É suposto não vender. Não, não é suposto vender. É um machado. E é um machado que, por acaso, faz bom dano. É estranho teres apanhado. Mas o pior é que tu nem deves ter vendido, deves ter deitado para o chão. Então, se calhar foi... Muito pesado. Não quero. Se calhar eu queria revelar melhor. Outra coisa muito interessante é, por exemplo, os mundos no Demon's Souls têm tendência. A tendência funciona assim. Tu, quando morres e estás vivo, que neste caso tu não estás vivo, se vires a nossa vida tem ali um traço. Quer dizer que tu já morrestes e que ainda não recuperaste a tua alma. Mas há um item que podes usar. Deixa-me ver se tu tens. Que é... Não, não tens. Não tens nenhum. É aquilo do olho, não é? É o olho. A pedra, em português, deve ser pedra efêmera dos olhos. É isso. A pedra ou cola branca. Não, não é este. Não é este. Mas pronto. Se tens uma pedra que podes usar para ficar vivo. E se ficares vivo e depois morreres, mudas a tendência do mundo. Que a tendência do mundo, salvo erro, parece aqui. Estás a ver a tendência do mundo. Estas tendências, tu estás aqui a ver, isto não tem uma medida muito precisa, mas ficam mais brilhantes quando estão mais brancas e mais escuras quando tens com tendência mais negra. E neste mundo, por exemplo, se chegares à tendência negra máxima, aparece ali um bicho muito feio ali naquele cantinho. E o que é que esse bicho faz? Mate-te? Provavelmente. Ele não mata, ele simplesmente está ali. Lembram-se do Starship Troopers e o Brain Bug? O gigante? Não. Prontos. É parecido com isso. É simplesmente uma bolha que está ali com tentáculos. Ele não faz quase nada. Simplesmente é para significar que o nível está muito mal. Está mais negro. Prontos. Por norma, queremos que os mundos estejam mais felizes. É assim, mais negro quer dizer que tem mais sorte a apanhar itens, por exemplo. Mais branco tem menos sorte a apanhar itens, mas os inimigos são mais fracos. Ok. Apesar aqui um bocadinho as coisas, não é? Exato. É, só que às vezes há bons itens, não é? Se calhar fazem depois muitas diferentes, ela é mais à frente, não é? Exatamente. Apesar aqui um bocadinho as coisas. Bom, malta, enquanto o Rui vai matando aqui os inimigos. Ah, olha, está aqui o... É este o bicho que está fazendo. É isso mesmo. Ok. Há um bicho muito parecido com esses no Demon's Souls. Aliás, procura-os no Google por Prime Evil Demon. Eles devem mostrar uma imagem, quase certeza. Como é que é? Como é que chama? Prime Evil Demon. Prime Evil Demon. Vamos pôr agora a nossa regia à procura. Já está. O Google já está a trabalhar. Prime Evil Demon. Pronto. Uma coisa muito boa no que diz respeito a níveis de Souls também é que, é tipo, eu estou a matar estes inimigos todos, mas, basicamente, se vocês quiserem, conseguem correr pelo nível fora, desde que saibam o que é que... Tchiii, não estou todos ao mesmo tempo. É, mas tem tudo a ver com o facto da arma ter levado o upgrade. Mas faz-te logo muita diferença. Mesmo assim, dói. Não há problema. Isto é uma daquelas coisas que, pronto, nestes níveis... Mas lá está, não podes ter medo de usar as ervas. Não, eu uso a erva quando estou quase a morrer. Não, é... Mas gosto de as guardar para o oce. Porque depois parece que se sentimos, eu pelo menos sinto muito isso, que é difícil apanhar mães ou novas e acabo também ter muito essa tendência de guardar tudo. Eu tinha ideia. Ah, está ali a porta. Não, já estava a ver que estava perdido. Estes gajos aqui, fechados aqui, tipo armadilha, são mesmo chatinhos. Acontece com muita frequência. Já vais ali a virar e está sempre um na esquina. Mas depois é só preciso lembrar daquilo que eu disse, que é experimentar diferentes tipos de dano, que com o dano penetrante funciona sempre bem nestes. Já reparei que naquele vale que estavas a dizer, o dano penetrante também é mais eficaz. No vale do... Olha, acho que temos aqui uma imagem do tal monstro. É este? É isso mesmo. Xii. Ah, é este que está lá em baixo? Exatamente, mas só aparece quando a tendência do mundo está completamente... E aquele que está ao lado é quem? Aquilo é um jogador. Ah, ok. Ah, tirou tipo... Tirei uma selfie, porque o Demon's Souls como tem photomode, dá para as pessoas tirarem umas fotografias de mentiras. Pronto, eu aqui e o monstro. Pronto. Aqui eu e o primeval demon. Primeval demon. Primeval demon. But this, best is. Bom, dirias que falta quanto tempo para o boss? Sim. Muito tempo, não é? Se calhar vamos deixar o Rui aqui a passar-me o boss, mas nós se calhar encerramos por aqui. Rui, mais uma vez, enorme prazer ter-te aqui a falar de um jogo que é considerado por muita gente, talvez uma das séries mais difíceis dos videojogos. Achas que é injusto? Acharem que é das mais difíceis dos videojogos? Acho que há jogos mais difíceis, acho que este é simplesmente um jogo que as pessoas precisam de um bocado mais de prática. E têm de sair daquela mentalidade que a morte é um castigo. A morte neste jogo não é necessariamente um castigo, é uma experiência de aprendizagem. Pronto. Portanto, é tudo uma questão de mindset. Exatamente. Exatamente. Se calhar fazer umas meditações antes de começar, não é? E ao fim de duas horas parar. Exatamente, exatamente. Fazer uma pausa é importante. Fazer uma pausa e tal. Fazer ali umas alterações nas armaduras, não deitar fora coisas que podem vir a ser voluosas. Já sabem, tronco nu. Eu espero bem que para o ano toda a gente experimente o Elden Ring. O Elden Ring. Pois é, queria-te perguntar, ainda temos alguns minutos, o que é que tu achaste, já sei que tiveste algum contacto com o jogo? Estive a jogar no close de Network Test, a Bandai Nam, que até me deu acesso antecipado para jogar mais tempo. Eu fiquei espantado com a quantidade de conteúdo que eles meteram no teste. Normalmente os testes que eles fazem com jogos solos. Estamos a falar de testes que um jogador experiente que mora uma, duas horas a perceber tudo aquilo que está no jogo. E eu estive num grupo com alguns dos jogadores mais experientes da comunidade. E passado oito horas ainda não tínhamos visto tudo aquilo que estava no jogo. E éramos várias pessoas a explorar. Olha, descobri esta coisa aqui, descobri aquela coisa ali. Ou seja, há muito conteúdo, vai haver muitas coisas para as pessoas explorarem e experimentarem. E há bocado perguntaram-me qual é que era o melhor ponto de entrada neste momento. É o Dark Souls 3. Mas eu acho que quando o Elden Ring sair, acho que vai ser um dos melhores pontos de entrada para a Souls. Eu tentei perguntar, era o contrário. Se achavas que ele te ia roubar o podio do Dark Souls 1, achas que tem potencial para... É possível. É possível. É possível. Porque eu gostei mesmo muito do que vi do Elden Ring. O Elden Ring parece mesmo um culminar de tudo aquilo que a From Software fez até agora. Olha, quem sabe, quem sabe, se não vamos ter aqui o Rui quando sair o Elden Ring para falarmos desse jogo. Olha, é possível muito. Rui, mais uma vez muito obrigado. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Certamente se repetirá mais vezes. Já sabem, para acompanhar o Rui e os seus conteúdos no YouTube, o canal é Rurikã. E mesmo na Twitch, não é? É o YouTube e Twitch. E na Twitch também é Rurikã, é o mesmo nome. Por isso, olha, fica aqui um muito obrigado a todos os que estiveram desse lado. Se quiserem deixar comentários ao Rui, já sabem, podem usar o vídeo. Alguma coisa que ele tenha dito, alguma pergunta que queiram fazer. Dúvidas. E já sabem, subscrevam o canal, o nosso e o do Rui. Toquem o sininho, que é para apanharem as dicas todas e os tops. E nós vemos no próximo Live Play Session. Exatamente. Fica aqui um grande abraço. Fica aqui um grande abraço. Um grande abraço para todos os colegas exploradores. E um muito especial para quem já morreu mais de mil vezes. Sim, além da 30, não é o limite? Além da 30 até para aprendizar. O importante é perseverança, manter. Perseverança. Insistir. Insistência. Morrer é aprender. Fica aqui. Com esta nos vemos. Tchau. 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 Tchau.